A Holanda venceu a Inglaterra por 3 a 1 na segunda meia-final da Liga das Nações. Com este triunfo, a formação holandesa conquistou um lugar na final da competição, na qual vai defrontar a seleção de Portugal. Depois de terem animado as ruas da cidade durante a tarde, os adeptos das duas equipas rumaram ao Dom Afonso Henriques. As ruas e as Fun Meeting Point ficaram desertas. Após o triunfo holandês, foram muitos os que prosseguiram em festa, molhados pela chuva mas sempre com cerveja, nas ruas de Guimarães, com particular evidência no Largo Doutoral e no Centro Histórico. Os adeptos da Holanda celebraram o triunfo da sua equipa num ambiente pacífico e partilhado com os congéneres ingleses que voltarão ao Dom Afonso Henriques no próximo domingo, às 14h, para ver a sua equipa diante da Suíça num jogo para a atribuição dos 3º e 4º lugares. A final da Liga das Nações joga-se no Dragão, no Porto, também domingo, às 19h45 e vai colocar frente a frente Portugal e a Holanda. A final da Liga das Nações joga-se no Brasil,